A CIDADE NO BRASIL Se lá atrás eu estava muito pensando o objeto enquanto a matéria que existe, então eu fui pesquisar nos centros de paleontologia e nos museus de história natural. Foi bem o começo da minha trajetória, quando eu, em 2012, quatro anos depois da minha graduação, eu fiz uma exposição, acho que a minha primeira exposição mais internacional, na Bienal de São Paulo, do Oramas. Nessa época eu estava visitando muito centros de pesquisa de história natural, de paleontologia e o museu como esse lugar que segura, que instaura, que inaugura o objeto, a matéria e dá um sentido artístico para isso. Daí teve uma vez que eu fui pesquisar onde seria o primeiro museu e foi quando eu me deparei com os desenhos das cavernas pré-históricas de Lascaux e depois de Chauvet. Essa experiência foi tão forte que ela definiu, ela fechou um tempo de sete ou dez anos de trajetória de pesquisa, onde eu estava tentando entender esse problema entre representação, matéria, significado e imagem. Foi assim que eu comecei a pesquisar o teatro, a religião, a dança, para pensar sobre a representação política. Então eu fui olhar para esses lugares onde havia uma representação da própria existência. Na época da curadoria da Bienal, eu fui no Museu das Imagens do Inconsciente para conhecer a pesquisa, para conhecer a relação entre Jung e a pesquisa da Anís e da Silveira. E eu trouxe vários artistas e também fiz uma pesquisa artística no acervo do museu, onde eu fotografei partes das pinturas. Por que eu decidi fazer uma tragédia, onde eu estava pesquisando o estado da linguagem, enquanto esse trágico de tentar se comunicar? Eu acabei pesquisando, eu fui para o Paraguai pesquisar sobre a mitologia Guarani, e aí conversei com um padre jesuíta e com um filósofo a respeito do que é a palavra. E em Guarani, palavra e alma é a mesma palavra. E tem muitas religiões que dizem que no começo era o verbo, como está escrito na Bíblia. Eu entendi, eu resgatei esse estado da palavra como um estado que poderia ser um estado de linguagem, um estado de imagem pura. Foi um momento bastante, um ano muito radical assim, porque foi tanto o ano, foi um ano de um comprometimento imenso com essa obra que eu estava criando. E ao mesmo tempo, um ano de um imenso reconhecimento, porque eu estava fazendo uma exposição no MoMA. Nesse mesmo ano também, no Instituto Moreira Salles, fruto de um prêmio que eu havia ganhado, eu fiz essas primeiras performances, que hoje é o carro-chefe da minha pesquisa, é o teatro e a performance para se tornar imagem. Aqui no ateliê é como se fosse uma incubadora, porque as obras estão em um formato mini, são as provas de impressão. E daí eu fico fazendo essa espécie de... Elas aqui estão um pouco como uma matéria-prima, onde elas vão se agrupando e se relacionando e gerando também experiências mais matéricas. Eu tenho uma pesquisa com a matéria em si, que é a cerâmica, a argila e o pigmento puro. E cada área do ateliê, cada mesa, cada região tem uma pesquisa em aberto, ou cada painel, esses painéis de palha, são pedaços de pesquisa que estão em andamento. Essas caixas têm obras que de vez em quando eu giro para olhar e para interferir. Eu tenho começado a fazer um lugar onde as imagens vão se tornando outras e outras. Eu tenho começado a fazer um lugar onde as imagens vão se tornando todas 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 as imagens. Eu tenho começado a fazer um lugar onde as imagens vão se tornando todas 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 as imagens vão